A paz do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus abençoado! Eu quero aqui te apresentar o maior lançamento do blog igrejasnalei.com.br que é o curso de tesouraria. Ah, você que é líder, você que é um pastor, um bispo apóstolo, você que é um tesoureiro, você não pode de forma alguma deixar de adquirir o curso de tesouraria. Este curso vai te ajudar na atividade que você exerce dentro da igreja. Porém, muitos tesoureiros realizam esse trabalho de forma completamente antiprofissional, sem ter o mínimo de conhecimento. E de forma intuitiva, bem clara e simples, você não precisa nem ser formado em contabilidade e gestão financeira para poder ter as características necessárias que eu trato neste curso. Este curso é idealizado pelo blog igrejasnalei.com.br e financiado e também apoiado pela Nogueira Consultoria Terceiro Setor. Você não pode deixar de adquirir este curso. É um preço bastante, eu não posso dizer nem que tem custo, de tão barato que é. Entra no site, entra lá no nosso blog, pega aqui nas nossas redes sociais toda a informação neste vídeo e corra, corra nesses últimos dias a promoção que você pode estar adquirindo. No curso de tesouraria, você líder, misericórdia, você não pode deixar uma pessoa cuidar desse departamento sem o mínimo de conhecimento. Invista na vida dessa pessoa, ajuda ela a crescer e prestar o melhor serviço, primeiramente, para Deus. Ok? Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.